Ai, ai, ai! Nasci na segunda, na terça, fui batizar Mouraninha linda Se tu soubesse o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria O que faz agora, quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perder teus beijos, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer Se for meu destino, apaixonado, quero morrer Moreninha linda, se tu soubesses o quanto padece Quem tem amor, não faria, quem faz agora Quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perder teus beijos, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer Se for meu destino, apaixonado, quero morrer Vai um zoom, vai um zoom para vocês, meu povo desse Brasil Ai, 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 ai